Bom dia! Se você acordou hoje e se deparou com a luz apagada, você é um cara de sorte. Eu esqueci a janela aberta enquanto eu acordei de uma luz gigantesca na minha cara. Com o que isso tem a ver? Absolutamente nada. Eu só queria compartilhar mesmo. Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Tô indo na academia levar esse potinho aqui com meu irmão. Lipo-6 Black Ultra Concentrate. Tome uma pílula somente. Extremamente forte pra perder peso. Tá lacrado. Vou levar pra ele agora, porque eu esqueci de levar antes. Eu acho que nesse momento ele deve estar na academia junto com o personal. Moleque, ele vai tomar um desse aqui e vai ficar louco. Eu fui ver os componentes que tem nesse negócio aqui. O bagulho é meio... louco. Teacrine. Um composto patenteado clinicamente comprovado pra aumentar sua energia e clareza mental. Diminui a fadiga, melhora a motivação e o humor. Também tem dois poderosos termogênicos que ajudam a aumentar a capacidade do corpo, queimando gordura. Tem outro também que promove o humor saudável e ajuda a controlar o apetite. E a cafeína, né? Que aumenta a energia e a taxa metabólica. O que tem no Brasil só tem cafeína. Não compensa comprar, é mais fácil beber café. Deixa eu ver. Vou ver se tem ali no negócio de suplemento. Se tem outro, eu vou tirar uma foto. Vou mostrar. Tem, tem. Eu viu antes. Só tem cafeína. Eu falei com o cara. Você viu aqui? Aham. Aqui tem a loja de suplemento. Eu falei com ele. Tem bastante diferença. Só tem café. Aí fica legal você poder postar uma diferença desse aqui com o outro. Eu já vi, Tiago. É café só. Aham, eu falei com o cara. Vou mostrar pra eles aqui. Tipo, tá escrito ali. Café. Aqui, Tiago. Esse aqui é do Brasil. Você vai ver os componentes. Tem café. É cafeína só. O bagulho é de Strydorf. Por que eles não liberam pra nós? Pelo, eu também... Tem muita coisa que eles não liberam, né? Cara, eu também não sei explicar. Não sei se é uma questão de marketing. Se é... não sei exatamente que a gente é. Anvisa! É, a gente é farmacêutica, né? Que escala comandante. Beba com moderação. Agora? Agora! Acabei de deixar o termogênico com o meu irmão. E eu tava falando com o cara que vende ali as coisinhas. E ele tem razão. Tipo, pra quem não é acostumado a beber esses negócios fortes, o do Brasil já vai dar um gás já. Só que pra nós que tá bebendo esse bagulho forte já faz um tempão, tem que ser esse mesmo. Porque eu comecei já com o bagulho da gringa. Então, de lá, são muito fortes. E tem uma substância assim que daqui não tem. São proibidas. Bizarro, né? Como que muda? Por que que lá pode e aqui não pode? Deveria ser assim, né? Deveria ser igual pra todo mundo. Tô indo encontrar um gnome perdido. Caramba! Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Olha o que cabelinho penteadinho, rapaz. Penteadinho, rapaz. Aí sim, homem. Nossa, cara, eu preciso que estralhe as minhas costas. Bem real. Com as costas travadas. Travadas? Passei um monte de pomada de velho já. Tem uma de velho também. É, tem passada com ele. Passada na farmácia, compra remédio também. Caramba! Tá feio, velho. Acho que foi no treino ontem. Mas o que a gente vai agora? Vi carro. Vi como gastou dinheiro. Eu achei que você ia colocar... Aquela BMW você ia colocar pra drift? Tá louco! Então eu falei, o Edu ia colocar essa BMW pra drift, mano. Tá com o barion, cara. O barion coloca os carros pra drift. Não é, mas é automático. É automático, filho. É então, não sabia. Eu vim aqui pra ver se a gente consegue fazer umas modificações na BMW. Qual que seria a primeira? Primeira modificação? Ah, você quer mexer só por fora primeiro, né? Ou escape? Escape, escape. Primeira modificação da BMW? Ah, tem que ser o downpipe, o intake e o escape. O conjunto completo ali e o remap. Aí o balu... Eu falei, primeiro o cara falou três. Ah, mas esse é o combo completo. Vai falar, Luquinha. Você viu, como era? É, pra mim, primeiro stage. Pra mim, era stage. Isso, cara. Vem, tu é tão curtidinho. É, mano. É, chamando, viu? Todo mundo que veio, né? Ó, tá diferente então, né? Vou cortar o cabelo hoje, vou falar, dá uma ambida aí. Eu tenho que conversar com o senhor. O que que você vai conversar? Você já parou pra pensar? Ah. Que os 95 mil que eu paguei na BMW, poderia estar indo na sua BMW agora pra customizar? O que que daria pra fazer com os 95K? Ah, ajeitar a minha vida, né? Não, não, não. Com a BMW. Com a BMW? Perdeu, hein, Portuga? Eu sabia que você ia dar 95 mil. Dá uns 95 aí agora. Não, não, não. Agora já foi. Agora, agora você perdeu. É que nem a mamãe fala. Tem oportunidades que não se negam nunca. É. Duas coisas que não levam a desaforo. É dinheiro e tempo. O resto... A gente tem que conversar sobre isso. Você vai dar um dinheiro pra mim? Não, não. Conversar tipo assim, ó. Sobre o projeto. Eu tava falando isso daí. Hum. Que você se negou a fazer um custom car comigo. Eu ia fazer tudo no seu carro. E aí você simplesmente arregou. Ah, não é que arreguei. É, tinha umas condições lá que eu não concordava. Qual era as condições que você não concordava? Seu carro dividido. O que que a gente andou agora? Agora ele tá lá parado. Ah, mas ainda vai dar um jeito. Eu já tô planejando já. Era pra estar agora aqui, ó. Na oficina. Pintando. Colocando banco novo. Nada, nada, não. E era pra, sei lá, daqui... Com 90 conto, Portuga? Era pra você tá fazendo drift mês que vem. Nada, nada, não. Vai andar. Com muito sacrifício você vai andar. É um projetinho pros 27, 26 anos aí. Quem sabe a gente consegue até nos 15, se não a gente trabalhar bastante. Vacilou, hein, Portuguinha? Nada, não. A vida dá oportunidade e a gente faz nossas escolhas. Foi boa essa. Comprei meu curso aí de coach. Gente, o Portuga vacilou nessa. Eu comprei a BMW porque ele desistiu do projetinho. Mas era pra eu tá fazendo tudo na dele. Já tinha o carro, era só a gente começar a customizar, fazer o bagulho andar mesmo. Mas ele arregou. Agora a gente tá aqui na oficina. O moço vai conversar com a gente, ver tudo que dá pra fazer na BMW. E ele já vai escutar também, pra meio que tentar fazer as contas do que ele vai gastar na dele. Ou até no golfe dele. Essa parte que é a que dói no coração. Do dinheiro. Trouxe o Portuga ali pra ele ouvir também. Pra ver se ele realmente quer entrar nessa vida. Bom, pode ser. Tudo certo. Você mexe com o golfe? Mexa. Aí, Portuga. Aqui é o lugar, então. Tem um golfe de 95 pra pintar. Demorou. Aí, ó. Já tá fazendo a lata, vai preparar e é só pintar. Que forma você quer. Forte sei. Forte sei que não pode falar a cor, não. Não pode falar a cor, não. Rosa. Pink. Rosa Pink. Opa. Olha aquela cor ali, ó. Como o homem tá vendo ali, ó. Olha essa. Vambora, bora, bora. Vamos conversar. É, molecada. Tamo conversando aqui. O bagulho vai sair caro mesmo. Mas vamos começar primeiro pelo body kit, né? Como todo mundo já sabe. Ainda tô na dúvida em relação ao do M3 ou do performance. Mas o cara tá falando que o M3 vai ser o brabo. Portuga aqui já tá vendo outras paradas. Tá vendo pintura de... Disse, tá preçaria de outra. Por tudo que não é gastar dinheiro. Na verdade não é gastar dinheiro. É juntar informações pra fazer a melhor coisa possível. Gastar dinheiro. Não, depois é gastar dinheiro. Primeiro você junta informações, depois você gasta dinheiro. Não é que gasta dinheiro, cara? Exatamente. Portuga tá apaixonado. Olha ali, Portuguinha. Olha. E na frente, Leandro. Dá um joinha nela ali. Eu sei. Eu vi. Só que a minha vai ficar mais bonita. Muita coisa pra mexer, molecada. Muita coisa pra esperar também. Como eu falei pra vocês, né? Paciência. Tem que ter paciência. Porque o negócio dá uma demoradinha mesmo. Não tem como. Estamos cortando todos os valores aqui pra ver como tu vai fazer. Pra lançar já o bodyfit na nossa BM. E vamos mandar bala. Tá maluco? Cara, eu fiquei uma hora conversando com o pintor daqui. Só fui embora porque você chamou ele. Senão ele tava lá. Eu só fui embora porque você me chamou mesmo. O cara é zica. Eu trabalhei 12 anos com pintura, Edu. O cara é bom. É bom pra caramba. Eu vi os detalhes dele explicando. O cara é bom mesmo. O cara é professor. É, a oficina aqui não tem nem o que falar dela. É boa pra caramba. Estamos contando aqui todos os valores. O cara mostrou coisas que a gente pode fazer também no futuro. Me deu opções assim, tá ligado? E eu curti demais. Mas de começo mesmo vai ser o bodyfit da nossa BM. E depois, mano, não para. Porque quanto mais a gente mexe, mais vai vir coisa pra mexer. Mais vai vir coisa pra mudar. E ele tava falando pra mim que tem como trocar o painel todo da BM. Deixar tudo digital. Novinho. Tipo das BM novas agora. Tipo das BM novas. Colocar carplay. Tem como colocar luzinha aqui nas portas. Bagulho louco, molecada. BM vai ficar zica. Ele não tá ligado. Mas ó, de verdade mesmo. Viu pela cara do Portuga. Bateu um arrependimento, hein? Ele não ter aceitado. O que vocês acharam aí? Bateu ou bateu? Lógico que bateu. Ele deve até, tipo assim, ele deve ficar pensando agora. Nossa. Deixar a minha agora, né? Dias que vem já tá rodando. Agora. Bom, meus queridos. Enquanto a nossa saga do carro não começa, a gente tá aqui na nossa saga do presunto. Eu sei. É estranho dizer isso, mas teve vezes aqui nesse canal que a gente provou presuntos caros. Caríssimos. O problema é, tem um presunto novo. Que é desse tamanho e custa mais de 5 mil reais. O que tem nesse presunto? Não sei. Também queria saber. Olha o preço aqui, Gui. Oh, my God. Você vai levar? Obviamente não. A gente vai no mais barato. Então, bora pra lá. Aqui, ele aqui, ó. Hum. 382 reais. Esse é igual, que é mais barato. Esse é menor. Mini é bom. É, esse é mini também. Esse é um quilo. Isso. Um quilo também. Por que esse é mais barato que esse? É a marca, né? É a marca, né? A gente vai provar. Isso. Presunto comprado com sucesso. Eu já fiz alguns outros vídeos comprando presunto e provando aqui com vocês. Teve um presunto em específico que custava 400 reais. Mas 5 mil reais é sacanagem, velho. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de curiosidade, porque 5 mil reais no presunto deve ter alguma coisa especial, não é possível. Mas eu acho que eu vou morrer na curiosidade, porque eu não vou pagar 5 mil reais no presunto nem a pau. Porém, hoje, a gente tá aqui com ele já a mão curado. Um presunto de 380 reais. Vamos comer, né? Dizem que pessoas que gostam de apreciar um vinho, comem esse negócio aqui com uma taça de vinho. Veio uma madeirinha, que eu não sei o que serve. E o presunto. Uh, ganhamos outra faca? Nem precisávamos. A faca daqui é um pouquinho mais, sabe? Grande. Isso daqui custa 400 reais. Quase. 380. Isso daqui. Ok. Muitos pensam que eu vou comer cru. Mas eu não vou comer cru. Eu vou comer frito. Eu vou provar cru, porque o pessoal come cru. Mas eu quero comer frito. Então vamos lá, obras. Primeiro temos a madeira. Eu não faço ideia pra que serve. Entendi. É pra colocar o presunto bonito em cima. Meu Deus do céu, quem fez isso? Ok. Temos um suporte agora de presunto. Que eu não sei por que que vem, porque depois que você vai comer o presunto, não vai ter onde colocar o suporte. Afinal, o suporte é pra contar com o presunto. Tá entendendo? Mas vamos lá. O manuquinha vai cortar um filetinho pra mim e eu vou comer igual os ricos comem. Tá bom já, cara. Tá perfeito isso daí. Perfeito. O cheiro é gostoso. Vai ser bacon. Já comeu? Não. Aparência. Não é possível usar o come escuro. Não é ruim, mas também não é bom. Não vale 400 reais? Não. Agora a gente vai deixar bom, porque a gente vai fritar o bagulho. É bom, mas não vale 400 reais. Temos aqui então agora o presunto frito. Um pão, ketchup, maionese. Ketchup zero, maionese light, bom apetite. Hum, muita parada. Sem maldade minha, mas esse presunto aqui foi feito pra ser frito, molecada. O melhor eu quis só a mortandela frita. É muito mais barato. E mais gostoso. Curioso pra ver esse frito. Cara, é bom? Muito bom. Parece alguma coisa ou não? Quer tentar lembrar o bacon, mas não lembro o bacon. Tipo isso. Só a textura. Textura e a cara. É bom, gostoso pra caramba. Obrigado. Não é meu? Vou fazer o meu. Você vai pedir um pedacinho. Agora eu vou comer ele frito ali, sem pão, sem nada. Eu já comi o outro de 400 reais. E esse aqui é de 380. Agora a gente vai ter uma comparativa. Na verdade, uma base comparativa. Eu tenho ele de 400 reais aqui na geladeira. Na verdade, tem um pedacinho dele. Ele vem com uma peça de mármore. Mas eu tô achando que, tipo, o caro, na verdade, é a peça de mármore. Porque o outro ele vem de madeira. Gosto é igual? Eu não sei se esse é mais gostoso ou o outro. Vamos ver, molecada. Nossa, frito é muito bom. Olha a diferença. O Gui comeu o cru. Come o frito agora. É bom mesmo? Só que se eu falar pra você que eu prefiro o cru. No pão, frito. Puro ou cru? É, no pão eu não comi ainda. Mas puro eu prefiro o frito. O... Esse aqui. Puro eu prefiro o frito. Ficou legal, acho. Deixa eu provar isso aqui, Luquinha. É, eu também quero provar o de 400. Cru ou frito? Frito. Você quer provar cru? Uhum. Então vai. Esse tamanho é secado. Esse que eu tô vendo. É porque tava na geladeira, ó. É. Dá cabelo aí. Esse era daquele tamanho ali também ou não? É, o mesmo tamanho dos dois. Hum. Ele é mais gostoso. Esse é o mais seco. Não sei se é porque ele já tava aberto. Eu acho que é porque já tava na geladeira. Uhum. Ele já é mais seco. Esse negócio é feito pra comer na hora, molecada. Não sei porque os caras pegam esses baguzetes, mas tô fritando ali o de 400 conto. Vamos ver o de 400 conto frito. Eu lembro de ele ter comido esse aqui frito. Ficou muito bom. O outro? Hum. O de 400 conto frito. No finalzinho é igual. No começo assim fica bem mais gostoso. E o limão, você provou? O limão ficou bala. Zero. Qualquer um. Os dois que eu vou. Mais frito não, com limão. Vamos ver. Vamos provar o outro primeiro. Bem melhor. Sério? Uhum. Com limão, velho. Vamos ver. Tá bom sim, Igor. Pra mim não vai. Nossa. Melhor, velho. Muito azedo. Muito azedo. Ah, que gostoso. Eu tava com uma vontade de comer um negocinho diferente. Aí eu falei, por que não provar essas requinturas? Essas coisas de gente rica? De vez em quando dá vontade de provar, sabe? Daqui a pouco o produto tá aqui. Pra fazer alguma lasanha, alguma coisa assim que eles precisam. Certeza. Mas vocês devem estar se perguntando em relação à BMW, né? Porque tá todo mundo eufórico, todo mundo curioso pra saber o que vai acontecer. Como que a gente vai fazer. Eu tenho notícias. A BMW ainda tá na oficina vendo aquela paradinha do motor. Então a gente vai tá sem notícias dela por mais ou menos aí uns três dias. Eu deixei lá na oficina mesmo, porque como tá na garantia, se der algum problema, é a loja que vai pagar. Então vamos deixar lá, vamos deixar arrumando. Vamos tentar pegar a BMW sem nenhum problema, sabe? Pra não dar dor de cabeça depois. De sequência, vamos mexer no body kit, como eu falei pra vocês. E eu vou manter na cor branca. Foi por esse motivo que eu peguei a cor branca, molecado. Porque body kit na preta não mostra muito detalhe. Na branca é muito mais. Vou mostrar pra vocês, se liga. Colocar aqui no Google. Body kit 320. Vocês vão ver. Ó, assim é na cor preta, tá ligado? Fica bonita, charmosa, pá. Só que ó, vou colocar na branca. Mostra muito mais. A branca fica, tipo assim, muito mais chamativa. Então por esse motivo eu escolhi o carro branco. Eu procurei bastante pra encontrar o carro branco. Porque se eu fosse pintar o carro, eu teria que desmontar tudo. Desmontar o motor, desmontar os bancos, desmontar o painel. Pra quê? Pra pintar a sua lata. Isso ia dar muito trabalho. Então eu já pensei em pegar uma branca por causa disso. E agora vem a grande dúvida. Porque todo mundo tava comentando. Kit M3. Kit Performance. Kit M2. E eu ainda não decidi. Essa é a realidade. Mas tudo indica que vai ser o Kit M3. Porque ele já vem totalmente completo. Então não vai ser só o para-choque. Vai ser os para-lama também. Vai ser os bagunzinhos do lado. Como que chama? Bagunzinhos do lado ali? É para-lama também? Para-lama, né? Perto da porta. Então meio que vem completo. Então eu tava na loja ali hoje pra conversar. Porque eu quero fazer tudo em Londrina. Então a gente vai conseguir acompanhar o processo todo dela. E conseguir gravar. A loja ali é bem top mesmo. O cara consegue liberar um espacinho pra gente. E também deixar abertas as portas. Pra gente chegar lá e gravar. E mostrar pra vocês o processo todo. Porque é um processinho diferenciado. Um processinho assim, demorado. E que gasta muito, ó, dinheiro. Então a gente vai tentar fazer isso daí. O mais rápido possível. E ainda por cima, filmando tudo. Vai ficar louco. Eu já perguntei pros meninos ali o que eles acham. Mas todo mundo já tá falando mesmo. M3, M3, M3. E eu também concordo que o kit da M3 é muito mais bonito. Só que a gente tem que ver onde que vai comprar. Com quem vai comprar. Como vai comprar. E o trabalho que vai dar pra instalar. Mas tudo indica mesmo que vai ser o Kit M3. Então pra quem tava querendo aí, ó. Kit M3 vai entrar na parada. Agora uma coisa que me deixou abismado. Que me deixou ansioso. Foi em relação ao painel. Vocês estão ligados que eu curto tecnologia pra caramba. E eu fui lá na loja, conversei com o cara. E ele falou que tem como colocar painel digital na BMW 2012. Dá pra gente mudar isso daí. Colocar o painel. Dá pra também colocar os LED no carro. Dá pra colocar até neon se a gente quiser. Coisa que não vai acontecer. Porque é feio, né? Mas dá pra colocar, mano. Dá pra mexer em muita coisa. Eu não fazia ideia. E BMW é meio que aberta a isso. BMW tem muita coisa pra gente conseguir customizar. Então, mano. Eu peguei o carro certo. Tô bem feliz. A única coisa que tá me impedindo agora. É essa parada do motor dela. Que tava fazendo um barulho estranho. Eu mostrei pra vocês. E ela tá na oficina agora. Nesse exato momento. Mas em breve ela tá de volta. E vamos esperar, né? Vamos torcer pra que tudo dê certo. Que ela fique bem. Tá tipo um paciente mesmo. Molecote. Hora do Whey. Se liga. Vou trazer um potão desse daqui da gringa. Nitrotec essa parada aqui, ó. É caro. Mas é bom. Tipo, muito bom. Eu queria o de morango dele. Mas não tem de morango. Tem aqueles bolos de morango. Tem glacê. Aí é horrível. Mas o de chocolate deles é zica. Na gringa, se tiver dor de leite, eu vou pegar também. Ó, o melhorzinho que eu já provei. Ganha até daquele da Gold. De acordo com o Luquinha, tem gosto todinho. Gato. Parece um todinho com água. Aguado. Mas não é melhor que o da Gold. O da Gold? Melhor que o da Gold, não. De chocolate? Nunca tomei de chocolate, da Gold. Só de morango. Eu não sei se é quanto eu enjoei do da Gold, né? Tomei tanto também. Mas esse aqui eu já tô preferindo, porque... O mesmo gosto dele com leite é o mesmo gosto com água. Hum? Uhum. Mano, gostoso, mano. Marca isso aí. Nitrotec. Nem eu tinha visto. Comprei lá. Não, mas tá feito? No São Paulo. Gostei pra caramba. Teve uma vez que eu comprei um de doce de leite dele e mandaram o chocolate errado. Aí eu devolvi o chocolate. Porque eu tinha comprado doce de leite. Aí o cara da loja de suplementos falou que era muito bom de chocolate. Aí eu falei, vou provar então, né? E gostei. Tá vendo? Devia ter ficado com aquele que veio. Mas doce de leite deve ser muito zique. O problema é que mudou a embalagem e eles não tão fabricando ainda os doce de leite. Só que eu acho que lá no Stade deve ter. E deve ser isso mesmo que o que ele falou. Eu devo ter bebido tanto da gold que eu enjoei. Tô bebendo duas, três vezes por dia. É muitas vezes. Enjoa mesmo. Vou chamar um menino pra treinar, mas o cara tá parecendo uma véia. Não dá, velho. Hoje não dá. Não, né? Quase chorando ali até agora. Tá dando até pra andar agora. Sério? Tem que ir no médico então. Tomei dois remédios agora. Um entorcilax e um entorflex pra ver se parte doer. Tem que ir no médico então, cara? Não precisa não. Sai na massagem já. Lá na minha primeira gaveta, lá do lado direito, tem um Tylenol Extra Prarararoush. O que é isso? Toma duas pílulas. O que é Tylenol? É tipo o Torsilax. Ah, mas não pode tomar. Meu querido. O dia que eu fiquei com o Nordinense, tomei tanto. Sabia? Não, mas é tipo assim, Torsilax mesmo, não pode tomar todo dia, sabia? Eu não sei porquê, mas acho que é por causa do rio, do fígado, sei lá o que acontece. Moleque, eu tomei por dias. Tava nem vendo, tava com dor. Você nem tem mais nem fígado. Eu tava com dor, filho. Eu não tava nem vendo. É, Tylenol é bom pra dor. E de dentro? De tudo. Olha o que resolveu aparecer. O que você tá olhando aí, cara, no celular? Roda de carro. Você tá ficando louco já, né? Não é louco, tem que pensar nos próximos passos do projeto, então aí você fica meio doido. Você não fica olhando lá a foto de carro? Não. Então você não tá falando da forma correta. Eu acho que você que tá muito bitulado. Não tô, é que eu tô pensando nos próximos passos. Eu já sei o meu... Eu já sei meus próximos passos, colocar o body kit no meu carro. Já pensou na roda? Não, você vai depois. Tudo com calma aqui, cara. Eu não vou ter... Já falei. Você assistiu o meu vídeo? Assisti. Qual que são os três passos? Não lembro. Paciência, dinheiro e... Execução. Não assistiu. Paciência eu já tô tendo. A BMW tá parada faz anos lá. Isso não é paciência não. Você tá olhando que nem louco aí, ó. Celular. Não. Isso é pensar nos próximos passos. É planejamento. E a sua BMW não é paciência não. É abandono já. Pode chamar ela de abandonada. Não é abandonada. Fala isso da BMW. Portugal, faz quanto tempo que você não mexe nela? Tem que não. Quantos? Chuta. Há mais de seis meses, oito meses. Abandonada. Não, tá abandonada não. Tô bem guardada e bem cuidada. Abandonada ou bem cuidada? Ué, se completar um ano já era em Portugal. Se completar um ano tem que... É abandonado de capaz ali. Aí eu vou ter que... A gente vai usar os campeões, sim. Eu vou ter que ir lá roubar lá? É. É um porcentagem. Minha avó não vai abrir o portão pra vocês nem a pau. Nada que um copinho de café e umas bolachinhas não resolva. Não, eu não conheço minha avó não, filho. Então a gente invade. Sou o neto mais velho. A gente invade. Não, a avó não deixa eu invadir, não. É, a gente leva o seu irmão. Abre o portão, já era. Não. A avó não vai. A avó sabe que é meu. Ela sabe. Você acha que ela vai negar de abrir o portão do seu irmão? Não vai negar, mas não vai deixar tirar o carro de lá, não. Você vai ver, então. Ô, mas deu bom. Comi o presentinho aí. Gostei. Eu pergunto, provavelmente vai fazer alguma coisa ali. Podia fazer pastel de presunto, hein. Presunto de 200 conto. Faz aí, bordão. Pastelzão de presunto. Deve ficar bom, cara. Não devia ter falado isso, porque daqui a pouco ele vai fazer um vídeo dele. Esse, o Edu pediu. Não pedi não, Portuga. De nada. Bom, molecada, esse foi o meu dia de hoje. Quem gostou do vídeo já sabe, deixa um like pra nós. Estou indo embora agora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem quer. Valeu, falou e fui.